O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deslocou-se esta segunda-feira aos estaleiros navais Sevmash de Severodvinsky para assistir à entrada em funcionamento de novos submarinos nucleares. A visita visa demonstrar o poderio nuclear do país em plena guerra na Ucrânia. Putin afirmou que a Rússia vai aumentar a sua força naval nas áreas estratégicas mais importantes do Oceano Mundial. Nós precisamos realizar todos os nossos planos para a construção de avanços e avanços e avanços. Nós fortalecemos a preparação da Flação Mundial do Oceano Mundial da Rússia, a nossa Flação Mundial na Ártica, no Doceano, no Brasileiro, no Balteiro, no Cáspio, em importantes áreas estratégicas do Oceano Mundial do Oceano. Segundo o presidente russo, dois navios de propulsão nuclear entrarão em breve em serviço no Pacífico. Cada um deles está armado com 16 mísseis balísticos intercontinentais Bulava de ponta nuclear.